Oi, meninas! Me pediram lá no Face se eu podia fazer um vídeo desse modelo, tá? Nós vamos utilizar pérola 6 e strass, desse de corrente. Meninas, olha, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu amo ver os comentários de vocês. Na ilha eu tô usando 25, porque ele vai muito vai e vem. Eu vou tirar essa tira aqui do chinelo, tá? Nesse caso aqui eu prefiro fazer ele fora do chinelo. Depois é só a gente colocar de novo, tá vendo? E como é um pequenininho, atrapalha. Bom, vamos começar. Vocês estão vendo esse risquinho que tem aqui, ó, na pontinha? Essa é a limitação que a gente vai utilizar, tá? Pra gente poder ter a nossa medida. Você pode subir aqui, descer, tanto faz, gente. Agora aqui, eu subi metade do nylon pra um lado, metade pro outro. Você meça o nylon, metade vai ficar pra um lado, metade pro outro, tá? Minha agulha número 8, eu não tenho menor, então ela vai ficar bombeando aqui. Ó, nós vamos começar colocando uma. E aqui a gente vai botar, ó, tá vendo? Nessa... Nessa risca aqui. Aí você vai voltar aqui, ó, vai voltar. Tem pessoas que estão botando dois, duas példas, eu não sei se dá certo. Porque eu achei que ficou estranho, ficou meio torto. Não sei, de repente dá certo. Passa por dentro dela de novo, tá? Eu vou fazer com duas, ó. Bota duas pérolas. Aí dá um espaço e entra. Deixa eu ver se vai ficar. Quando eu fiz ali, não ficou legal. Não gostei do acabamento. Tá vendo? Você nunca vai saber qual é a medida de duas pérolas. Não, vou fazer do jeito que eu fiz. Que eu acho melhor. Bota uma pérola. E vem aqui, ó. Tá vendo essa medidinha aqui? Esse risquinho que tem. Isso na Havaiana, né? Aí você volta aqui. E... Deixa eu ajeitar essa aqui. Passa por dentro dela de novo. Pra você botar a outra. Ó. Dá um apertãozinho. Bota a próxima. Bota. Bota. Aí vem aqui. Como o fio de nylon é bem fininho. Ela não vai... Você não vai nem sentir o nylon aqui. Mesmo dando duas voltas, tá? Ó. Tá vendo? Ela vai ficando retinha. Aí você vai fazer toda ela. Até lá embaixo, tá? Bota a pérola. Aí vai descer. Ó. Vai voltar. E vai entrar na pérola de novo. Aí bota mais uma pérola. Vai descer. Vai subir. Passar por dentro da pérola. E vai botar outra. Tá vendo? Aí ela vai ficando toda retinha. Eu achei mais bonito assim. Porque tem uns que ficam desengonçados, né? Aí não gostei. Mas se você quiser botar com duas, cada uma tem um gosto, sem problema nenhum. Bom, gente. Eu vou fazendo até ali embaixo e já volto. Ó. Chegando aqui no final, vou fazer mais uma aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou voltar aqui. Aqui. Vou passar na pérola. Que ela vai ficar. Aí, gente. O nail é bem fininho. Ele sai toda hora da agulha. Passa por dentro dele. Tá? Aí aqui você já pode dar um nó. Não precisa nem descer e subir. Dá um nó. Dá um nó. Dá um nó. Duas voltas. Passa aqui por dentro. Esconde o nail, ó. A primeira carreirinha já tá aqui, tá? Agora a gente vai fazer a carreira virando pra cá. Eu não estou falando muito alto, porque são duas horas da manhã e tá todo mundo dormindo aqui em casa, sabe? E eu tô aqui, ó. A gente vai passar por aqui, ó. Vamos passar por dentro da pérola, ó. Sempre passar por dentro da pérola. Aí bota. Aí bota uma pérola. Aí bota uma pérola. Vem, bota aqui o próximo. Aí volta aqui. E passa por dentro da pérola que você acabou de botar, tá? Que ela vai vir pra cá. Você pega ou bota outra pérola. E não esqueça a medida que é esse risquinho aqui, ó. Tá? Eu tirei o nome com uma faquinha mesmo, gente. Não precisou nem de estilete. Essa borracha da Havaiana é tão macia. Eu tirei com a faquinha de cozinha. Passa por dentro aí, ó. Desce. Aqui. Aí volta aqui. Volta. Passa por dentro da pérola. Ó. Que ela vai ficando toda retinha, tá vendo? E aqui o nylon você nem sente de tão fininho que ele é. Eu vou fazer até lá embaixo. Quando você passa por dentro aí você bota outra pérola. Vai aqui, ó. Volta aqui, ó. Sobe, passa por dentro da pérola, tá? Eu vou fazer até embaixo e já volto, tá? Gente, eu tô chegando aqui no final. Passei, ó. Passei, ó. Agora, desce. Sobe aqui, ó. Passa por dentro da pérola, tá? E aí, Nailuzinho, você tá acabando com a minha paciência. Se eu tivesse aquela agulha de miçanguinha, era ótimo. Mas eu quase não trabalho com o miçanguinha. Passa aqui por dentro. Puxa pra ele ficar retinho. Dá um nó. Um, dois. Passa por dentro das pérola e puxa. Peraí. E corta. Pelo fio ser tão fininho, que é o 25, ó. Tá vendo? Fizemos essa carreira aqui, ó. Que é essa aqui, tá? Agora nós vamos fazer essa de dentro. Que é o mesmo sistema, tá? Não muda em nada. Corta um fio aqui de novo. Você porta generoso, porque você sabe que você tem que ir e voltar em todas elas, né? Botei um nylon. Aí, ó. Vamos nessa medida aqui, ó. Colocamos. Vamos mediar, né? Pra botar metade pra cada lado. Ó. Aí puxa assim as duas pontas. E vamos começar. Por isso que eu gosto de fazer sem estar no chinelo. Eu acho bem mais prático. Depois eu coloco lá no chinelo. Ó. A gente volta aqui. E passamos por dentro da pérola. Pra ela poder se ajeitar. Se ajeitar. Meninos, meu marido tava falando comigo. Celeste, agora você não para mais de ficar gravando vídeo, não. Gente, mas é muita gente pedindo. E aí eu não tenho quando não fazer, ó. Desce. Esse comecinho aqui é ruim de fazer. Mas depois fica tudo... Peraí, 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 peraí. Sobe. Aí passa por dentro. Aí bota mais uma pérola. Dá uma distância. Dá uma distância. Desce. Aí sobe. Vem aqui no meio das duas. Se vocês acharem que conseguem botar duas de uma vez só, tudo bem. Vocês viram que quando eu botei eu não gostei não. Mas como eu amo demais fazer esse tipo de chinelos, eu amo demais, demais. Tenho paixão. Eu nem ligo pro trabalho. Bom, gente, pra não ficar cansativo, eu vou fazer até lá embaixo e já volto. Aqui, ó. Já tô quase terminando. É esta carreira. Depois a gente vai lá pra cima, tá? Botou. Aí volta aqui, ó. Atrás dessa pérola, bota, passa por dentro dela, bota outra pérola, aí você desce aqui na frente, volta atrás, passa por dentro da pérola, bota outra pérola, que é a última pra ficar no mesmo nível daquela, desce, sobe aqui, passa por dentro da pérola, puxa pra ficar apertadinha, aí dá um nó, e um, dois, puxou, passa por dentro, corta. Ó, tá vendo? Fizemos o caminhozinho aqui. Vamos pegar essa outra metade de nylon. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não tô enxergando mais nada. Ó, estamos aqui, certo? A gente vai voltar aqui, nessa primeira pérola aqui de cima, vamos passar por dentro dela, vamos botar uma pérola. Ó, aí vamos descer, aqui em cima é durinho, né? Passamos, aí voltamos atrás dessa pérola que a gente acabou de botar, passa por dentro dela, que ela vai se acertar. Ó, tá vendo? Aí vamos botar outra pérola, ó. Aí, ó, não esquece da marcação aqui, ó. Desceu. Já não, já se ajeita. Sobe. E passa por dentro dela de novo. Que aí ela vai, ó. Ela mesmo se ajeita, tá vendo? Vou fazer até aqui e já volto, gente. Aqui, gente, já tô chegando aqui no final. Ó, botamos, aí a gente volta aqui atrás da pérola que a gente acabou de botar e passa por dentro dela. Ó, desce, aí volta pra cima da tira atrás dessa pérola que você acabou de botar, passa por dentro, bota mais uma pérola, que é a última aqui. Passa pra cima, passa por dentro dela, pra você dar um nó ali na frente. Deixa eu ver se bem aqui, ó. Aí, eu vou dar um nó aqui, ó. Ó, tá bom. Aqui não é, ele tá saindo toda hora. Mas já estamos acabando, gente. Graças a Deus. Ó, passa por aqui, dá duas voltas. Aperta. Passa por dentro da pérola e foi-se. Tá? Aí você vai ficar com a tira assim, ó. Tá? Você vai pegar o nylon. Dá, numa ponta, você dá um. Você dá dois. Deixa eu ver se você... Dá mais um nó. Porque esse fio é fininho. Dá três nó. Um em cima do outro, tá? Corta aqui, rente. Na outra ponta, você bota a sua agulha. Aí, aqui, do ladinho aqui, ó, dessa pérola, você vai descer, pro nó ficar por cima da tira, tá? O nó vai prender aqui. Aí, você vai botar aqui, vai subir, vai pegar o estraço, vai encaixar ele aqui. Vai encaixar ele aqui. Aí, aqui, você passa, assim, por baixo, que aqui vai ter um nylon, tá? Aqui, ó, entre uma pérola e outra, vai ter um nylon. Você passa, assim, e aqui você desce, ó. Desceu, ó. Ele ficou tortinho aqui, ó. Ele saiu, tá vendo? Peraí. Pronto. Ficou. Aí, aqui, ó, você passa por aqui, ó. Não se esqueça que tem um nylon aqui, você tem que passar por baixo, ó. Tá vendo? Você passa por baixo do nylon e por cima do estraço, ó. Pra você poder prender o estraço aqui, ó. Tá vendo? Puxa, passa por baixo, por cima do estraço e por baixo do nylon ali. Você não precisa costurar todo de pontinho em pontinho do estraço, não, tá? Você pode ir pra frente, porque ele vai ficar preso e não vai sair daqui. Ó, sobe, passa aqui, ó, por baixo, passa por baixo ali, por cima do, da tira de estraço. Aí, ó, vai lá. Tá vendo? A gente vai ficando todo preso, tá presinho. Vem aqui, ó, vai dar uma distânciazinha. Passa por aqui, ó, passa. Tá vendo? Ele passa por cima do estraço, você tá vendo? Por baixo dos nylons que tem aqui desse lado e desse. Aí, aqui, você vem e desce. Já prendi. Como o nylons é muito fininho, ele não vai ficar sobressalente. Ó. Aqui, a gente só vai prender os traços, tá? Aqui, a gente vai fazendo a virada aqui, ó. Teve uma pessoa que me perguntou assim. Ah, Celeste, como é que vocês ensinam pras pessoas? Você vai deixar de vender? Eu falei, gente, eu não vendo pro mundo inteiro, não. Minhas clientes já são tão antigas. Eu tenho cliente de 10 anos já. Pelo contrário, eu multiplico de cliente conforme eu vou ajudando as pessoas. Eu vou, ó, só multiplicando. Então, tenta você também dividir pra você ver como é que tuas coisas multiplicam. Então, aí, não pode acontecer isso aqui, ó, de pregar aqui, ó. Agora, aqui, eu vou dar uma viradinha, ó. Tá vendo? Você vem aqui, ó, sobe. Aí, desce. Vocês me perdoem se eu fizer alguma coisa, né? Se minha mão estiver na frente. Porque, meninas, eu tô com tanto sono, tão cansada, tão cansada. Mas, tô firme. Passa por aqui. E aí, desce. Viu, gente? Vocês vão fazendo assim até o final, tá? Eu já vou voltar. Meninas, ó, tô chegando aqui no último, tá? Aí, aqui, quando chegar aqui, você já pode, ó. Peraí. Pode cortar nesse aqui, ó. Oi? Volto pra cá. Deixa eu ver onde é que tá. Você vai passar aqui. Aí, vai, ó. Vai descer aqui, certo? Aí, aqui, você já sobe nesse mesmo cantinho aqui, pra não ficar muito. E já dá um nó aqui, ó. Passa um. Um nó. Aí, vem, dá uma. Duas voltas. Passa aqui por dentro, ó. Cortou. Cortou. Aí, você vem aqui, ó. É fácil? Faço, bota. Bota aqui. Botou esse aqui. Ajeita ele. Vem aqui, ó. Botei. Se você quiser mais facilidade pra botar isso, passa um pouquinho de hidratante aqui. Qualquer hidratante. Nossa, você não faz nem força. É que se não, vou ter que lá em cima pegar hidratante. Vai que eu tô de bom jeito. Pronto. Tá vendo? Entrou todos eles. Olha aqui, meninas. Que coisa linda, olha. Ai, meu Deus. Coisinha de criança. É tão bonito, né? Ai, meu Deus do céu. Lindo, lindo. Meninas, muito obrigado. Até o próximo. Não esqueça de deixar seu like, comentários e compartilhe. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.